Oiê, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente segue com a saga de coleções de make e hoje batons em bala e lip balms, isso mesmo, batons em bala, em canetinha, em bastão e lip balms. No próximo a gente tem coleções de make com batons líquidos iguais, tá bom? Vamos começar porque tem bastante batom pra mostrar. Tá, gosta de vídeo de coleções de maquiagem, já deixa o seu joinha pra mim, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações por meio do sininho. Esse mês foi um mês que a gente teve muito, muito, muito vídeo, tá? Mas o mês tá acabando aí, já tá vindo mês de agosto por aí, foi muito bom ter vocês aqui pertinho. E eu conto com a sua ajuda pra fazer essa família crescer, porque se família cresce, vocês sabem que a gente tem desapego, vocês sabem que a gente tem mais vídeo, vocês sabem que tem mais incentivo pra essa pessoa aqui gravar, essa pessoa gravar pra vocês. Quando chegar lá, vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho por aqui. Não tem muita questão de marca, eu meio que vou começar pelos batons que eu tenho nos meus acrílicos de batons, depois vou pros batons que ficam nas gavetinhas e os lip balms. Por último, vai ser os lip balms, tá bom? Vou começar com batom da Jasmine, eu tenho esse batom aqui da coleção Marche de Amor da Jasmine, que é muito fofo, esse aqui é a cor 07, é um vermelhaço, tá? Esse é o único batom que eu tenho nessa coleção. Da Jacketia Viva, eu tenho dois batons, eu tenho esse daqui, que é a cor vermelho 10, e também tenho o tom Pink 20. Eu tinha um outro dessa coleção, mas eu passei pra frente, que era um nude. Da Essence de Pose, eu só tenho hoje um na minha coleção, da Evelyn Hegley, que é o Camellia. O outro que eu tinha também, passei pra frente. Da Ruby, da Louis Anse, da coleção Boca Nude, eu tenho dois também. Eu tenho esse daqui, que é a cor 2. E tenho também a cor 3, que é bem acinzentada. De Ruby Rose, dessa coleção aqui, eu tenho dois também. Eu tenho esse daqui, que é a cor 242, que é outro tom de nude bem acinzentado. Vocês vão ver que eu tenho muitos tons de nudes. Sou apaixonado por tons nude e por tons de vermelho. E tenho também a cor 56, mais um nude pra conta. De Vult, eu só tenho dois batons, que é da linha dos cremosos, tá? Eu tenho a cor 61, que é essa daqui. E tenho a cor 45, que tá bem usadinha já. Da Queen, eu tenho dois tons também. Eu tenho esse nude, que é muito favorito, é muito, muito mate, que é o 19. São muito, muito mates mesmo. E tenho o 18, questão de fúcsia, maravilhoso. Da Ricoste, eu tenho três batons, tá? Eu tenho esse daqui, que é o Wood, que é mais pro rosa aí. Eu tenho esse vermelho maravilhoso, que é o Paixão. E tenho esse tomzinho de Tô de Boca, que é o Serenata, que é maravilhoso. Um nudezinho Tô de Boca. Muito maravilhoso. Tenho da linha Capricho, de Boticário, apenas um tom, que é horrível de ler o nome. Wrap Red, tá? Que é esse vermelhaço, ele tá bem novinho. E, inclusive, quando você desapega, eu tinha um outro da linha Intense, que era basicamente o mesmo tom, quase, eu desapeguei. Tá? Tenho dois de Maybelline, que é o 206. Eu amo esse tom metalizado. E tenho também o 112, que é aí um vermelho, rosado, um rosa vermelhado. Da linha Make Vise Boat, eu tenho quatro batons, tá? Eu tenho esse que eu amo, que é o Pink Étnico. Amo, amo. São batons que são muito mattes. Tenho aqui também o Rosa Leblon, que de rosa não tem nada, ele é um nude bem bracão, ele é bom pra misturar com outros batons. Esse eu ganhei, tá, gente? Tenho esse da coleção da Barbie, que eu também amo, que é um fúcsia maravilhoso, que é o Fantastic Rose. E tenho também o Apricot, Perfect Apricot, que é esse tom alaranjado, que eu também ganhei. E eu amo esse tom alaranjado, ele é muito perfeito. No meu outro expositor, eu vou começar com os meus batons da MAC, tá? Eu tenho quatro. Eu tenho o Spirit, que é o meu favoritaço da vida, vocês sabem disso. São os únicos batons que eu guardo em caixinha, gente, são os meus batons da MAC, tá? Eu também tenho o tom Red Rock, que é um vermelhaço. Amo. Tenho o tom, que também é o vermelho, que é o MAC Red. Um que eu queria muito, que eu nunca ache, é o Ruby Woo, então eu já desisti. E por fim, mas não menos importante, da MAC, eu tenho o da Nina, que também é um nude muito lindo. Da Belly Angel, eu tenho também quatro batons, da Belly Angel. Eu tenho o cor Cupcake, nude. Eu tenho o Violet, que é um violeta. Eu tenho o Rose, José Manu. E também tenho o Trey Mena. Que é o único que eu não usei dessa coleção ainda. De Louis Anson da linha Mulheres Incríveis, Boca Poderosa, eu tenho três. Eu tenho a com 02, que é a minha favorita, que está no fim. Eu tenho o 06, que é um bem acinzentado. E tenho o 10, que é um vermelho mais fechado, tá? De quem desespera a início, eu tenho três também. Eu tenho o Violetando, que o nome já diz, é um violeta aí, lindo. Gosto muito desses batons de quem disse, porque são bem mates, tá? Eu tenho o Vermelito, que é um dos meus vermelhos favoritos. E tenho também o Marrom, que é esse tom de marrom lindo, que está bem usadinho também. De Bruna Tavares em bala, eu só tenho dois. Eu tenho o Nina, que é o meu favorito dela. Tá? E tenho o Priscila. De Ruby Rose, eu tenho seis, dessa coleção quadradinha. Eu tenho esse vermelho maravilhoso, que é o 01. E que não quer descer o batom agora. Pronto. Eu tenho também o 19, mais um vermelho. Eu tenho o 37, que é o marrom. Eu tenho o 50, que é um tom de nude rosado. Eu tenho o 60, que é o violeta. E tenho mais um vermelho, que é o 279, que é um vermelho fechado, tá? Vamos para os meus batons em bastão. Eu tenho dois de Louis Ancy, que são dois vermelhos. Estão meio acabadinhos, mas que são maravilhosos. Gosto muito de misturar eles com lip balm. E fazem tipo lip tint, sabe? Nossa, dura muito nos lábios. Fica maravil... Esse aqui não tá nem subindo. Agora sim. Ficam maravilhosos. E eu tenho aqui o 11 e esse aqui é o 3. E da Fenza eu tenho um, que é o tom fúcsia. Que é esse tom mais pro violetinho. Da linha Extreme Lash da Avon, eu tenho 5. E amo essa linha da Avon. Eu tenho o Capucino Nude. É um dos que eu mais uso, é um dos que tá mais acabado. Eu tenho aqui também o Goiaba, que é um tom mais rosinha. Eu tenho o Tomate, que é um vermelhaço. Também tenho o Fúcsia Malva. Muito usadinho também. E tenho o Ruby, que é um vermelho mais fechadinho. Seguindo, eu tenho em lápis 2 da linha Extreme Matte de Maybelline. Eu tenho a cor 10, é assim e ponto, que é um nude. E tenho a cor 70, Quero Tudo, que é um vermelho mais rosado, tá? Tenho ainda de batom lápis, o da Sephora. Que é a cor... Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Não consigo achar a cor, mas... Acho que é a 04, Deep Ruby. Esse lapisinho aqui, que é vermelhaço também. Tá novinho, não usei ainda de quando comprei. E tenho também de minha make, o Batomate Stick 404. Que é esse tom mais de nude, tá? Já usei uma vez, é muito, muito bom esse lapisinho. Ainda de Oboticário, eu tenho da Make B. Essa versão aqui do Batom Stick deles, que é semi-mate. A minha cor é o Nude Chic. Eu amo esse batom, realmente é um tom de nude mais escurinho, sabe? Que fica lindo. Por último, agora eu vou mostrar pra vocês os lip balms que eu tenho hoje na minha coleção, tá? Eu tenho de Louis Ansi, essa belezinha aqui, que é o Redondinho. Esse aqui é o Lip Balm with Mouth. Esse é o de Menta. De Louis Ansi, eu tenho ainda dois da Turma da Lou. São fofos demais. Eu tenho o de Uva. E eu tenho o de Melancia. São muito bons, muito bons mesmo. Da linha da Hits Especialista, eu tenho esse daqui, que é o de Menta. Esse é o que tá ficando na minha bolsa, já que o meu da Nivea foi-se. De RK By Kiss, que eu tenho esses dois aqui, que já estão quase pra acabar. Eu tenho o... Vamos lá. Deixa eu achar aqui o nomezinho deles, porque eu tenho dois. Esse é o com óleo de coco. Que é o Lip Emoliente. E esse aqui é o Kissable Lip Elixir, que é o de rosas, tá? O de rosas. E o que é com óleo de coco. Já estão bem usadinhos, logo, logo devem aparecer em acabados. Da Dalla Makeup, eu tenho o Corzinha, na cor basiquinha. Ele deixa o lábiozinho bem avermelhado, bem maravilhoso. Amo. De Maybelline, eu tenho dois Baby Lips. Eu tenho a versão tradicional, que é o Hydra Care. Bem usadinho, já vocês podem ver. E tenho o maravilhoso, que é o de melancia. Que é esse aqui. Hum, que delícia. E por último, mas não menos importante, eu tenho o meu maravilhoso favorito. Da Cuide-se Bem de Oboticário, da linha de mel. É muito bom esse Lip Balm, gente. Ele é bem consistente. Ele faz uma camada, assim, maravilhosa, ó. Ele é quadradinho, assim. Mas o produto, ele é em bolinha. Eu vou ficar muito triste quando isso acabar. Com certeza vai ser o que eu vou comprar. Porque ele realmente dá uma proteção. Ele faz uma camada, assim, no lábio. E protege muito, hidrata muito. Mas é isso. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Com mais um vídeo de coleção de make. No próximo, como eu disse, já vai ser os dos batons líquidos... Líquidos, né? Mate ou não. E dos Lip Balms. E... Fiquem felizes. Logo, logo vão vir as paletas. De sombras. E as paletas de face, também. Aqui no vídeo de coleção. E eu acho que depois acaba, tá? Porque só vai ter isso mesmo e depois acaba. Mas é isso. Gostou desse vídeo? Tem algum batom que eu tenho na minha coleção que você usa e ama? Ou tem algum na sua coleção que você quer muito me indicar? Que você diz assim, Isa, é perfeito. Lógico que falando de batons em bala. E também de Lip Balms e hidratantes labiais. Que eu amo. Porque eu sinto que cuida bastante dos nossos lábios, tá? É isso. Tem? Deixem nos comentários que eu quero saber. Tem algum que eu tenho aqui que você diz assim, Nó, passo longe. Não suporta esse batom. Não dá certo pra mim. Também conta aí. Tá? Pra eu saber. E é isso. Pra você que tá do outro lado, um super beijo. O batom que eu tô usando, pra quem tá se perguntando, é o Charme da Ricoste. Ele apareceu aí nos vídeos de... No vídeo de produtos que eu indico pra iniciantes, tá? Então, é esse. Vocês sabem que eu amo os batons da Ricoste. Nunca mais eu tinha falado deles aqui nos vídeos. Pra vocês, mas são os meus favoritos da vida. Tá bom? Agora sim. De novo. Pra você que tá do outro lado. Um super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que já sai amanhã. Fica por aqui. Me dá essa moral, tá bom? E tchau. Tchau.